Se o velho fosse João Lourenço e agarrasse alguém que te ofendeu, que tipo de castigo é que lhe darias? O que? Se fosse João Lourenço e agarrasse alguém que fez um vídeo a te ofender, e tens que lhe castigar, qual é o castigo que você lhe daria? Só Deus é que sabe o que é que tu é.